Eu quero a cena de um artista de cinema Eu quero a cena onde eu possa brilhar Um brilho intenso, um desejo, eu quero um beijo Um beijo imenso onde eu possa me afogar Eu quero ser o matador das cinco estrelas Eu quero ser o bruxilido maranhão A patativa do norte, eu quero a sorte Eu quero a sorte de um chofé de caminhão Pra me danar por essa estrada, mundo afora, ir embora Sem sair do meu lugar Pra me danar por essa estrada, mundo afora, ir embora Sem sair do meu lugar Ser o primeiro, ser o rei, eu quero o sonho Moça, donzela, mulher, dama, ilusão Na minha vida tudo vira brincadeira A matina é verdadeira, domingo e televisão Eu quero um beijo de cinema americano Fechar os olhos, fugir do perigo Matar bandido, prender ladrão A minha vida vai virar novela Eu quero amor, eu quero amar Eu quero o amor de Lisbela Eu quero o mar e o sertão Eu quero amor, eu quero o mar Eu quero o amor de Lisbela Eu quero o mar e o sertão Eu quero o mar e o sertão